Bom dia, eu estou aqui com vocês, para a gente falar desse tema que é um tema tão relevante, tão importante. Olá, boa noite, Kézia. Boa noite, nós duas de novo aqui, né? Que bom. Será que você vai ficar até o final? Espero que sim. Tem uma outra ameaça, Ana, aí, mas eu acho que vai dar para a gente fazer direitinho. Doutora Ana saiu daqui a pouco aqui da vila com a paciente, aí vocês já vão responder. 35 semanas e ela entrou em trabalho de parto. Isso é indicação de cesariana? Vocês que já entraram aí, já temos 18 pessoas aí na nossa live. Tcharam! 35 semanas, bebê pequeno. Ah, o bebê C.I.U.R. É o bebê C.I.U.R. Ele tem um crescimento intrauterino restrito. E aí, gente? O bebê tem um crescimento intrauterino restrito. Pode nascer de parto normal um bebê com crescimento intrauterino restrito? O que vocês acham? Tati falou que não pode nascer de parto normal? Tem um monte de gente entrando aqui, ó. Laura falou que não pode nascer de parto normal. Laura não pode nascer de cesárea. Aí, baby... Tati vai tomar bomba. Tati, Tati, olha que tem professor seu assistindo aí a aula. Tati vai tomar o G.I.U.R. É isso aí, minhas borboletas. Ih, não. Fui descer aqui pra ver os comentários. Parecer de borboleta. Tô com minhas borboletas. Thaís, claro que pode. A Laura acredita que sim, pode. Pode nascer de parto cesariana? Não, muito bom. Dizem que não pode cesárea. Ha, ha, ha. Pode parto normal. Então, muito bom. Já começamos hoje com uma aula prática. Então, hoje nós tivemos aqui um caso que foi um parto prematuro, um trabalho de parto prematuro, né? E com o bebê que já tinha um crescimento intrauterino restrito. O que é isso? A gente chama de crescimento intrauterino restrito quando o bebê tá abaixo do percentil 10. A gente tem as curvas de percentil de crescimento que a gente acompanha o crescimento do bebê dentro da barriga. Igual quando a gente acompanha depois que nasce. Quem já é mãe sabe que a gente vai medindo o bebê no primeiro ano todo mês, depois 6 em 6, depois todo ano, né? Quem lembra quando a gente era criança, a mãe ficava marcando na parede assim? Hoje a gente marca nos caderninhos. Os nossos filhos adoram ficar vendo no gráfico se eles estão crescendo. Os meus, pelo menos, adoram. Eles acham o máximo ver. Os meus meninos marcam e ficam sempre medindo quem cresceu mais que o outro. É uma festa lá em casa. E os bebezinhos também. A gente acompanha. Por que a gente acompanha isso? Porque com isso a gente consegue monitorar algumas doenças nos bebês. Porque tem infecções, tem alterações da placenta que manifestam com um bebê muito pequeno. Só que a maioria dos bebês muito pequenos não tem nenhuma doença. Tipo eu, assim, olha. Eu sou uma pessoa muito pequena. Eu, você, um metro e meio. A gente mede um metro e meio, mas eu não tenho nenhuma doença por ser pequena. Quando eu era criança, eu fui em vários endocrinologistas. Fiz um tanto de exame. Minha mãe preocupava que eu era pequena. Mas não tinha nenhuma doença. A gente chama isso de PIG constitucional. É o pequeno para a idade gestacional constitucional. Assim como as crianças podem ser pequenas e isso está ok. É genético ser pequeno. Ou ser mago. O bebê ser um bebê magrinho que pesa pouco. Também pode ter bebês que são magrinhos, mas está ok. A placenta funciona bem. Ele está comendo bem, mas ele não vai ficar gordo. Ele vai sendo bem muito magrelinho. Abaixo do normal. Então esses bebês, a gente chama ele de crescimento intrauterino resíduo. Ele cresce pouco na barriga, mas ele não tem nenhuma doença detectável. Mas a gente tem um acompanhamento rigoroso segundo as normas da obstetrícia atual. Tá? Tá, Kézia? Mas se ele for um ene pequeno e realmente tiver uma doença e tiver uma placenta que não está funcionando e uma insuficiência placentária e aí tem que até que adiantar o parto e aí tem que ser cesárea nesse caso, Renata? Depende do obstetro. Infelizmente. Infelizmente. Não tem cesárea também. A gente vê muita gente usando disso e acaba colocando medo nas pacientes, né? Falando, não, se o bebê é pequeno, não vai dar conta, não está crescendo. para poder indicar uma cesariana que na verdade não tem indicação. Então, mesmo, gente, se o bebê é pequeno porque tem uma insuficiência placentária, mesmo se o bebê não está tendo alteração do crescimento porque tem alguma causa para ele não estar crescendo, isso não é motivo para a cesariana. Muitas vezes a gente realmente precisa fazer o bebê nascer antes do nono mês ou antes de 40, 41 semanas porque ele está tendo um crescimento que não é o normal. Isso é mais comum em mulheres que já têm doenças, né? Em mulheres que já tinham pressão alta ou lúpus, doença dos rins, essas doenças que afetam a formação da placenta. Em uma mulher saudável não é muito comum, é raro. Mas mesmo o bebê que não está com crescimento normal por falha da placenta, pode ter parto normal. Claro que é um parto normal com a monitorização rigorosa. Então, isso é muito importante, né, Rê? E vale a pena também a gente ressaltar que a gente não vai colocar esse bebê em risco, né? Então, muitas vezes a gente faz até um teste de stress para poder ver se esse bebê dá conta de passar pelo processo do trabalho de parto, né? E a gente vai monitorar com o aparelhinho o tempo todo, vendo o coraçãozinho do bebê para ter certeza de que é seguro, né? Porque na maioria das vezes a vida de parto normal é melhor para o bebê. Quando a gente vai induzir um parto, imagina um bebê que a gente vai ter que ajudar ele a nascer porque ele não está crescendo bem na barriga, a placenta está com alguma deficiência, se há algum problema na placenta, o bebê tem que nascer. Se a gente estimula ele a nascer pelo processo do parto vaginal, a gente também estimula que ele libere hormônios que vão ajudar o pulmão dele a funcionar quando ele nascer. É melhor que ele nasça pela via vaginal do que que eu retire ele em segundos, em minutos pela cesariana. Então, para eu estimular esse processo do bebê, é melhor que seja pela via vaginal. Claro que esse processo, gente, é um processo delicado, não é um processo simples. Tem que ter uma equipe extremamente afinada e preparada. Necessita de preparação cervical, monitorização contínua, quando é um bebê que precisa de monitorização contínua, numa maternidade que tenha monitorização contínua. Aqui na nossa cidade, por muitos anos, nós levávamos monitor porque algumas maternidades, principalmente as privadas, não tinham monitor de monitorização contínua, exatamente por não terem parto normal. Então, em alguns lugares do Brasil, é necessário que o médico que trabalha com parto normal leve o monitor, que a gente chama aqui no Brasil de cardiotocógrafo, que é um monitor de parto para partos de risco. O monitor simples, que é um monitor para partos de baixo risco, é um monitor portátil, todo obstetra tem. Mas o monitor grande, como o monitor que é aquele que faz o gráfico, deveria ter em todas as maternidades, disponível para todas as mulheres, porque isso dá a tranquilidade para uma obstetra preparada acompanhar, né, Rê? Isso. Todo tipo de parto de alto risco. Então, muitas vezes, eu que dou cursos e palestras e consultorias, ouço muitos obstetras falarem, ah, eu não acompanho parto assim, 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 no meu hospital, aqui na minha cidade, porque eu não tenho monitor. E esses monitores têm a manutenção, têm um custo alto, enfim. Isso me entristece muito o coração, essa falta de investimento, né, na saúde feminina, na obstetrícia, porque a cesariana não é a via mais fácil. Não é. Não é a solução, gente. A Laura estava até comentando aqui para cima, falou assim, que gostam do quanto que a gente investe, né, no parto normal, a gente preza pelo parto normal. E, infelizmente, no Brasil, né, a gente vive num cenário que é o oposto do mundo inteiro, né, quando a gente pega, assim, a OMS, que ela recomenda uma taxa de 15% de cesariana, e a gente pega, às vezes, países de primeiro mundo, que a gente tem 20, 30, 35, no Brasil, a gente, um sistema público chega em torno de uns 50%, e quando a gente fala de sistema privado, chega a 80, 90, tem maternidade, acho que beiramos 100%, né, e na maioria das vezes, por indicações que não são indicações reais. E, hoje em dia, as mulheres estão ficando muito empoderadas, então, estão correndo atrás, estão buscando, estão tendo informação, mas eu já peguei, e você também já deve ter pego várias pacientes que falavam assim, ah, foi cesário, por quê? Ah, porque o médico falou que o cordão estava no pescoço e não podia nascer. Então, se você parar para pensar, se o médico falou com a paciente que não dava, o que ela vai pensar? Quem sou eu para questionar o médico que está falando comigo? Né? E a gente vem muito sem com o intuito de desmistificar um pouco dessas falsas indicações, muitas, eu até dei uma pesquisada aqui de indicações irreais, e eu achei cada coisa, que eu falo, gente, não, isso não existe, existe, cada coisa absurda. E também falar o que são indicações reais do cesariano, né? Porque a cesariana, ela é uma cirurgia ótima, maravilhosa, salva vidas, mas quando bem indicada, né? Porque é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia que tem risco, né? Então, assim, não é uma coisa, ah, vou ali fazer a unha, né? E está sendo muito banalizada a cesariana, e não deveria ser, né? A Cristiane Alves 11 perguntou o seguinte aqui na caixinha, placenta envelhecida, poderia ser uma possível indicação para a cesárea? Povicismo com essa placenta velha, né? Então, esse termo é um termo popular, né? Assim, é criado, não sei quem que criou, é um termo, é um termo bem popular, não é um termo médico primeiro, essa coisa, placenta envelhecida, gente, isso foi criado por alguma pessoa não médica, tá? Isso não é um termo médico, não existe placenta nova, jovem, velha, né? Não existe, placenta não envelhece, isso não existe, gente, tá? Esqueçam isso de placenta velha, alguém inventou isso aí, esse negócio de placenta velha, e essa é uma coisa bem do Brasil, assim, é a criatividade nossa, que é essa coisa de falar que a placenta ficou velha, não existe isso de placenta velha, é uma coisa muito criativa brasileira, assim, não existe, simplesmente não esquece, não existe placenta nova e velha, isso é inventado, corta, ponto final, não existe, por isso não é indicação, nós podemos falar aqui da placenta, e o que que a placenta pode, como que a placenta pode indicar cesariana pra gente, né, a placenta sim, ela traz talvez, as principais indicações cesariana, vem por causa da placenta mesmo, né, mas não tem a ver com a idade dela não, tem a ver com o local dela, onde que ela está, então, a placenta, ela, o que ela pode atrapalhar no parto, é a localização dela, se ela estiver na frente do neném, lá no buraquinho onde o neném vai nascer, a gente chama de placenta prévia, isso sim é uma indicação de cesariana, tá, porque quando o útero começa a abrir pro neném passar, a placenta está na frente, aí tem uma hemorragia muito grave, é incompatível, se não tiver cesariana, gente, não dá certo, assim, se a pessoa estiver na África, ou no mato, vai morrer a mãe e o neném, não tem jeito, assim, placenta na frente, tampando o colo do útero, placenta prévia, tem que só dar certo com cesariana, um outro problema também da placenta, isso chama placenta prévia, tá, isso a gente vê no fim da gravidez, tá, depois de 28 semanas, não tem como ver também no começo da gravidez, tá, gente, isso também é uma coisa muito comum também no Brasil, de falar que a placenta está prévia lá com 12 semanas, não existe isso também, também é uma coisa bem nossa, assim, bem cultural nossa, de falar que a placenta está prévia com 12 semanas, a gente só dá o hipnóstico para a placenta prévia no terceiro trimestre da gravidez, tá bom? Vamos ver mais perguntas aqui, óligo hidrâmineo é indicação de cesárea, a Rosana Araújo está perguntando, o que é óligo hidrâmineo? É a diminuição do líquido dentro da bolsa, das águas, né, o que é isso? O líquido, imagina que eu sou o neném, entre o útero e o neném, fica cheio de líquido, esse líquido, ele é feito do xixi do neném, das excretas do neném, o neném bebe o líquido, depois ele passa pelo rinho, ele passa pelo estômago, pelo intestino, é filtrado, e sai de novo pelo xixi, tá? Qual que é a função do líquido? A função é amortecer os impactos, quando o bebê fica lá dentro, permite a mobilidade do bebê ali dentro. A diminuição do líquido, ele pode ser um sinal indireto, tá? Do funcionamento alterado. A Renata tá indo pro Neocenter, tem um bebê nascendo. Vai lá, Rê, compartilha pra você, eu termino aqui então a live. Então o óleo hidrâmino é quando esse líquido tá diminuído. Então o que que pode significar o líquido diminuído? Pode ser um sinal indireto de que o bebê tá urinando menos. E por que a gente preocuparia com o bebê tá urinando menos? Porque a irrigação do rim do bebê ser diminuída pode significar um mau funcionamento da placenta. Então toda vez que a gente vê um líquido diminuído num bebê, a gente tem que estudar o funcionamento da placenta. E isso a gente faz através de um exame que chama Doppler. Então se a gente tem um líquido diminuído, mas o Doppler tá normal, então a gente chama isso de oligodrâmino idiopático. Idiopático significa que não tem uma causa, não tem uma justificativa. É igual, por exemplo, o Kézio tem dor de cabeça. Ela tem um tumor na cabeça? Não. Então a cabeça dela dói? Idiopático. A cabeça dói dela porque dói. Então por que o líquido diminuiu? Não tem motivo. Às vezes o líquido diminui na gravidez e não tem uma justificativa para o líquido ter diminuído. É porque a placenta não tá funcionando? Não, a placenta tá ótima, o neném tá crescendo normal, o peso é normal, mas o líquido diminuiu. Isso é um problema? Não é um problema, o neném tá bem, tá bem oxigenado. Então o rim tá funcionando normal? Tá funcionando normal o rim dele. Mas ele faz xixi, engole o xixi todo e depois faz pouco xixi, mas todos os sinais do neném tá bem. Isso atrapalha o parto normal? De maneira nenhuma. Isso é motivo para a cesariana? De maneira nenhuma também. Tá bom? Tem mais de pergunta aqui, vamos ver. Doutora Renata, a senhora tocou no ponto que eu pensei o dia inteiro. Isso é a Mojiane Assaf. Se o médico diz que tem indicação para a cesárea, como posso questioná-lo? Mojiane, então, a gente entende que a gente também, nós também somos médicos e a gente sabe que a relação médico-paciente é uma relação de muita confiança mesmo, né? E a gente quer que todos os médicos tenham uma relação muito boa com seus pacientes, né? E a gente tá aqui realmente pra esclarecer vocês, pra tirar os medos, tirar as dúvidas. E o que a gente espera é que cada vez mais os médicos brasileiros estejam atualizados. porque a gente tem uma cultura brasileira. Pensa que os médicos, antes de serem médicos, também são brasileiros. Antes de entrar na faculdade, também cresceram nessa cultura da cesariana. E tem uma coisa muito importante que eu falo com as pessoas que se chama learn by heart. O que é learn by heart? É o aprender do coração. Tudo que a gente aprende no nosso coração fica muito forte lá dentro. Então, às vezes, você ouve uma coisa a sua vida inteira da sua mãe ou do seu pai ou de algum amigo seu, de alguém que você gosta e confia muito. É muito difícil você mudar as suas crenças, mesmo se a faculdade ou se a ciência te fala uma coisa diferente. Então, o que eu vejo muito na obstetrícia brasileira é que o learn by heart da obstetrícia é muito forte por causa da nossa cultura. Então, muitos médicos acreditam muito no que eles aprenderam com a vida, no que eles aprenderam na cultura, que é a mesma cultura sua e minha. Então, é muito difícil a gente largar essas amarras da nossa cultura, que é uma cultura que tem medo, que é uma cultura que não acredita nas evidências científicas e acreditar no que a obstetrícia moderna traz para as mulheres, nos benefícios de tudo que a gente tem dos novos conceitos. Então, o que eu falo é que não é muitas vezes culpa dos próprios médicos e também, muitas vezes, a própria formação médica foi deficitária. A gente tem ainda uma formação na maioria dos lugares do Brasil deficitária na obstetrícia. A gente que trabalha sempre com formação, com reciclagem de médicos, com consultoria, a gente vê o tanto que tem déficit na formação dos médicos, de tanta coisa boa, atualização, tanta coisa bacana para parto, para auxiliar partos, para auxiliar mulheres e tantas pessoas que estão tão desatualizadas. Então, o que eu sempre falo é que a gente, claro que as mulheres estão correndo muito atrás e às vezes eu acho que os profissionais acabam sendo forçados a aprender, a estudar, a buscar e eu bato palma para as mulheres porque às vezes parte um pouco das mulheres essa busca e os profissionais acabam também se atualizando e buscando e a gente vai mudando esse cenário, não é? Mogione perguntou, a placenta prévia, por exemplo, com 28 semanas pode ser reversível? Depende se ela é prévia total, marginal ou parcial. A placenta prévia total que ela ocupa, ela está toda lá embaixo, muito difícil dela ser reversível. A placenta prévia marginal ou parcial é muito possível, a gente já aconteceu, já vi várias vezes dela migrar. Imagine um balão de aniversário, imagine um balão de aniversário vazio. Faça um xizinho no balão perto do lugar que você sopra. Imagine que o lugar que você sopra é o colo do útero. Aí imagina que o xizinho é a placenta. Ele não está perto do colo do útero? Agora sopra o balão. Onde que o xizinho foi parar? Não foi parar lá em cima? Então esse mesmo raciocínio que eu explico para paciente que tem uma placenta mais baixa no começo da gravidez. Quando o útero vai se distendendo, aquele xizinho que era a placenta mais baixa, ela vai subindo junto com o útero. Então muitas vezes a placenta que está mais baixa, ela vai subindo e é muito comum a gente ver que essa placenta deixa de ser baixa. A Cristiane Alves está falando o termo usado pelo médico de placenta envelhecida para paciente com calcificação grau 2 em 33 semanas. Cristiane, essa classificação de grau de placenta ela já não é usada há muitos anos, ela foi criada por um pesquisador na década de 60, o grano, só que os estudos dele não conseguiram associar a quantidade de pontinhos ecogênicos do ultrassom com a maturidade pulmonar fetal. Era isso que ele queria associar para conseguir interromper gravidezes com o pulmão já maduro. hoje a gente tem lecitina e cingomielina a gente tem outros métodos para a gente avaliar a maturidade pulmonar fetal e a gente não usa mais a classificação de grano. Então a gente não usa mais a classificação de grau de placenta viu? Então isso também já está em desuso há muito tempo tá bom? Bebê a Roberta Zervido Bebê com trissomia do 18 com falocele pouco líquido na placenta tem que ser cesárea? Roberta olha só você tocou num ponto aí bem delicado é um ponto que eu gosto muito de falar eu pessoalmente quem me conhece sabe que eu amo acompanhar a gravidez de bebês especiais bebês com trissomias com encefalia com agnesia renal né? E eu tive um bebê especial com encefalia minha primeira filha é Esther e o que eu sempre converso com as pacientes que esperam bebês especiais é que você tem que entender muito, muito, muito o que acontece com esses bebês e o seu planejamento seu e do seu parceiro né? O que vocês esperam pra esse bebê? porque e também do seu futuro reprodutivo se você pensa em ter um outro filho logo depois que esse bebê nascer se você tem um desejo de ter logo outro filho se você quer pensar em preservar ao máximo a sua saúde sexual e reprodutiva então você tem que pensar no cuidado seu né? do seu útero e na sua saúde a gente sabe que os bebês com tristomia do 18 eles têm uma chance de sobrevivência muito baixa né? fora do útero materno se não se não houver intervenção invasiva né? então é muito importante primeiro Roberta que você escolha que tipo de intervenção que você vai querer que seja feita com seu bebê quando ele nascer isso é o mais importante sabe? que tipo de vida você quer você deseja que seu bebê tenha quando ele nasça isso é o que a gente mais trabalha aqui na medicina fetal aqui no Instituto Vila Mil a gente orienta muito os pais e conversa muito os pais sobre as possibilidades de vida que existe para os bebês com tristomia principalmente 18, 13 por quê? porque existem hoje opções sim dos bebês viverem sim tem muitos esses bebês são muito diferentes assim o que eu falo que eu já vi de tudo já vi bebê tristomia do 18 e 13 também eles são não tem um igual ao outro já vi bebês ficarem muito bem sem nenhuma intervenção já vi todo tipo que você imaginasse e todo tipo de sentimento materno e paterno e os sentimentos são confusos é difícil de decidir assim então é bom você acompanhar com alguém experiente que já acompanhou vários casos com equipe multidisciplinar difetólogo obstetra psicólogo e talvez tenha um grupo também de apoio e você decidir se você decidir não intervir não quero intervenções agressivas não quero entubar não quero que meu bebê tenha uma vida mecânica inicia a vida dele mecânica tenha muitas intervenções não quero o bebê entubado logo ao nascer não quero que ele faça muitas cirurgias para ter uma sobrevida curta então você deveria ter um parto normal sim mas se você quer fazer todas as intervenções no seu bebê o melhor realmente seria a cesariana sabe mas claro que cada caso tem que ser analisado de acordo com tudo que o bebê tem você está me falando só do corpo ali então falou sério cada bebê é diferente pode ser o bebê tem até mais coisas mais alterações então a gente analisa cada caso de cada bebê coloca todos os riscos todos os índices e o casal que vai decidir a gente vai respeitar e vai acompanhar e vai cuidar e acho que os pais que tem esse direito quem somos nós eu fiz a minha escolha minha bebezinha foi anencefala e o que eu escolhi foi aguardar o trabalho de parto o dia que ele viesse ter parto normal e respeitar o tempo que a minha filha vivesse mas sem intervenções agressivas sem tubar sem CTI para ela eu queria que ela ficasse comigo no meu colo e ela viveu 40 minutos eu não queria que minha filha vivesse só com aparelhos eu queria que minha filha tivesse uma vida digna o tempo que ela conseguisse sobreviver então ela viveu 40 minutos e eu fiquei muito tranquila muito leve com isso foi muito respeitoso para mim mas eu respeito muito as pessoas que querem intervir que querem inclusive fazer cesariana para fazer todas as intervenções no bebê eu acho que a gente ela tem que respeitar as famílias né a Ana Cláus está perguntando aqui e quando dizem que a mulher vai ter que fazer cesárea porque a pelve é pequena Ana Cláudia então isso também pelve pequena né isso também é um termo engraçado pelve pequena pelve pequena para quem como é que mede isso né pelve pequena eu acho que também já ouvi isso pelve pequena pelve estreita né a gente ouve mesmo essas coisas também é bem criativo também isso é uma coisa também bem do brasileiro também isso né não existe assim na verdade até já já teve estudos tem alguns estudos aí Ana você que é estudante de medicina tem estudos com ressonância magnética de pelve que mediu a cabeça do bebê na ressonância e o diâmetro a gente tem três diâmetros principais na pelve né o diâmetro superior o estreito superior estreito médio e estreito inferior né e aí eles mediram para ver se ia ter passagem ou não para o bebê para o tamanho da cabeça do bebê e eu que e aí não deu certo o estudo porque muitos bebês que tinham cabeça maior do que os diâmetros passavam e os bebês às vezes menores não passavam isso porque o parto é dinâmico a gente sabe que tanto a pelve dilata o bebê tem que fazer rotação flexão é tudo dinâmico então não tem como a gente fazer a pelvimetria né a medida da pelve né existiu até um aparelho antigamente que media a pelve da mulher a medida da pelve comparando com a medida da cabeça do bebê não não tem sentido porque na hora do parto é que a cabeça do bebê se molda de acordo com aquela pelve a pelve vai se dilatar de acordo com a cabeça do bebê então não tem como a gente medir antes pra saber se aquela pelve é pequena pra aquele bebê ou não é na hora mesmo do parto tá então não existe essa indicação de cesariana pelve pequena pra uma cabeça grande ou bebê grande né pelve pequena ou bebê grande também Rosana Araújo parabéns pela abordagem e respeito com esse assunto tão delicado Roberto obrigada de nada Roberta precisando estamos aqui viu querida que Deus te conforte e te dê sabedoria pra amar seu bebezinho você vai ver que é muito mais fácil do que a gente imagina depois que tudo passa vai ficar só muito amor no seu coração viu bem em relação em relação a isso da Roberta ela tá falando também que ela decidiu olha decidimos que ele vai vir da forma dele ficar o tempo dele conosco eu também senti muito forte isso no meu coração da minha filha quando eu fiquei grávida da bebezinha especial da Esther eu senti muito no meu coração que ela era uma bebezinha que tava vindo pra mim que ela ia ficar o tempo que ela quisesse em mim no meu corpo que ela ia ela tava hospedada no meu corpo e que no dia que ela fosse partir ela ia partir ela ia voltar da maneira natural assim como ela entrou no meu corpo ela entrou no meu corpo numa noite de amor né e naturalmente e aí ela ia partir num dia e eu eu sabia que ela com o conhecimento científico que a gente tinha que ela era incapaz de controlar os batimentos cardíacos a respiração sozinha que ela nunca seria capaz nunca sem aparelhos e é diferente uma vez de um prematuro um prematuro a gente sabe que ele nasce ele pode precisar de alguns dias ou talvez alguns meses de aparelho mas depois a gente tira o aparelho ele vai sozinho ele vai crescer vai ser uma criança vai respirar sozinho vai correr vai andar vai estudar vai trabalhar esses bebês especiais eles nunca vão fazer isso você pode ligar eles no aparelho eles vão viver dentro eles vão sempre precisar de ajuda então por isso que é uma questão difícil da gente decidir os pais tem que sentir muito isso no coração eu também senti muito no meu coração que minha filha estava comigo e que ela ia nascer eu ia amar ela segurar e ia respeitar o tempo dela aqui e assim foi ela nasceu eu segurei ela no meu colo e ela foi 40 minutos comigo e na hora que a gente cortou o cordão na hora que a placenta soltou que eu não quis cortar o cordão que eu não queria na hora que a placenta soltou ela precisava da placenta ela precisava de mim e a placenta foi 40 minutos quando a placenta soltou e aí ela se foi foi muito gostoso esses 40 minutos dela aqui fora e os dias que ela ficou comigo na barriga foram 35 semanas e 6 dias quem quiser saber da história toda tem um livro que eu escrevi chama Os Últimos 4 Meses ele está à venda no Amazon.com.br tá bom? tem um vídeo também no YouTube que chama Os Últimos 4 Meses também conta a história vamos ver mais perguntas aqui quando a quer doula de Recife quando a cesárea é indicada porque a estatura da mulher é baixinha né? é também já ouviu falar disso também engraçado também isso muito engraçado cesarina porque a mulher é baixinha imagina aí um metro e meio já tinha tido quatro cesáreas pensem bem tristeza Lorraine Loubac quando há mecônio qual o risco de esperar o parto anormal? Tem necessidade mesmo de cesárea? Lorraine então o que é o mecônio? O mecônio é a secreção produzida pelo intestino do bebê é composto de células descamadas do intestino e secreções celulares do intestino que a gente costuma chamar popularmente primeiro cocô do bebê né? não é cocô porque o bebê nunca comeu pra fazer cocô então é uma secreção meio um bosmento meio puxento assim que ele elimina muitas o mais comum é eliminar depois que ele nasce né? o bebê nasce aí ele elimina o mecônio mas ele pode eliminar o mecônio antes de nascer dentro do líquido amniótico aí quando a bolsa se rompe em vez de sair aquele líquido transparente que tá lá dentro sai o líquido com o mecônio então o líquido sai meio esverdeado ou meio amarronzado sinal que o neném já liberou o mecônio lá dentro e isso também inventaram aqui no Brasil que tem que fazer cesariana porque as pessoas associam o mecônio com cocô né? aí falam assim ah tem cocô lá dentro aí como tem cocô tá sujo se tá sujo foi cesárea enfim então é muito comum também quando tem mecônio Lohane a recomendação que a gente tem é o parto deixa de ser um parto de baixo risco e vira um parto de alto risco mas por que Kézia? vou explicar por que porque o mecônio é uma secreção que ela não sei quem já pegou no mecônio é uma secreção aderente e ela pode aderir aos brônquios do bebê então alguns bebês que nascem e já liberaram o mecônio lá dentro ele pode liberar durante o parto pode liberar durante o final da gravidez quanto mais tardia a gravidez mais perto de 42 semanas maior a chance de ter liberado o mecônio então alguns bebês a minoria deles que já tem o mecônio lá dentro na hora que nasce o bebê fica lá dentro respirando e bebendo líquido então o líquido fica aqui na cavidade respiratória na traqueia nos brônquios tudo fica cheio de líquido amniótico quando tem o mecônio no líquido aqui também vai ter mecônio em geral esse mecônio está diluído no líquido isso não vai causar nenhuma irritação aqui mas em alguns bebês casos mais raros quando o bebê nasce isso causa uma irritação aqui ele não consegue respirar então ele precisa de ajuda pediástrica para respirar se esse mecônio for lá para o pulmãozinho dele ele pode ter uma coisa que se chama síndrome de aspiração mecônial que é quando na hora que ele respira aquele mecônio que estava aqui e vai lá para o pulmão dele e aí ele precisa de ir para o CTI de ter aparelhinho para respirar porque ele fica alguns dias com dificuldade como se fosse inflamado o pulmão não é uma bactéria não é uma pneumonia porque não é uma bactéria mas é uma como se fosse uma pneumonia pelo mecônio sabe então é disso que as pessoas têm tanto medo quanto ter o mecônio mas isso é muito 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 raro a maioria dos bebês que tem mecônio no líquido não vão aspirar no mecônio porque é uma coisa fisiológica faz parte tá então não precisa estar bem de cesariana tá gente Lauma Tolkien quando o bebê está sentado pode esperar entrar em trabalho de parto ou aconselhar o cesário Lauma então depende se você vai querer ter um parto normal ou vai querer ter uma cesariana se você vai querer ter uma cesariana você pode as duas coisas você pode agendar uma cesariana ou você pode aguardar o trabalho de parto o bebê sentado é um parto que tem maiores riscos para o bebê então a gente tem várias medidas para tentar mudar o bebê de posição a gente tem medidas mais naturais tem a versão cefálica quem quiser saber a gente tem vídeo no nosso canal do youtube explicando o que é versão cefálica podem ir lá mas quando o bebê está sentado se a mulher quiser ter o parto normal ela pode ter sim mas é um parto de mais risco para o bebê a gente pode depois falar mais sobre isso eu acho que tem no nosso site tem um post falando do parto do bebê sentado depois vocês correm lá mas enfim se você quiser ter a cesariana no caso do bebê sentado a gente tem duas opções você pode agendar a cesariana ou você pode aguardar o trabalho de parto e aí fazer a cesariana intraparto qual que é a vantagem de aguardar o trabalho de parto a vantagem maior é pro do bebê porque você vai beneficiar das contrações que ajudam o bebê a usar peso é o time do bebê é o dia que ele que ele nascer então você vai liberar todos os hormônios do trabalho de parto vai ajudar na produção do leite tudo isso é muito benéfico para você para o bebê para esse vínculo que vocês vão ter mas existe um risco que chama prolapso de cordão o prolapso de cordão ele é mais comum quando o bebê está sentado porque o cordão ele sai do umbigo não é? então ele sai do umbigo então ele está perto aqui do bumbumzinho quando o bebê está sentado e aí você entra o trabalho de parto a bolsa rompe é mais comum do cordão sair do que quando o bebê está com a cabecinha para baixo também não é comum é muito 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 raro assim eu conto nos dedos as vezes que eu já vi 17 anos de uma receptriz então não é comum para o lapso de cordão eu praticamente todas as minhas pacientes de bebê pélvico aguardam o trabalho de parto ninguém tem medo de prolapso de cordão até porque a gente a gente está sempre junto a gente aguarda as primeiras contrações do trabalho de parto é muito diferente a mulher bem informada a mulher que vai ter um acesso a alguém para examiná-la mais rápido de uma mulher que vai demorar para ter acesso a um grande centro então se a mulher vai demorar para ter acesso a um centro até a cesariana é melhor que ela agende para que viajar muito com bebê pélvico em trabalho de parto né ou para ser monitorada ou para ser cuidada seria melhor ela agendar mesmo tá a Ana Cláudia fala um pouco sobre HPV HPV Ana Cláudia HPV e cesárea então HPV e cesárea gente então HPV a gente tem dois tipos né na a gente pensa olho nu que é quando a gente detecta no papai Nicolau lesão no colo e lesões verrucoides né as verrugas que são ali na entrada da vagina então é para aquelas verrugas ali na vagina na vulva impedirem o parque normal tem que estar tampando a saída a gente só indica cesariana no caso do HPV se ali a porta por onde o neném vai sair tá toda tampada pelo HPV e o neném não passa é a única indicação inclusive a gente trata antes tira tudo você já viu isso Késsia? já é tem muito tempo que eu não vejo mas é muito raro isso assim mas infelizmente a gente tem no nosso país situações população de rua né nunca vi em grávida mas já vi situações muito tristes de DSTs mas nunca vi em grávida chegando para ganhar neném com uma flor de HPV que impede o nascimento do neném então seria a única situação que impediria o nascimento por via vaginal tá panificação viana tá falando fiz 3 fives e 7 transferências não consigo segurar nem chegar a dar positivo que faço agora panificação viana sinto muito pela sua história né por por sua dificuldade eu nossa eu sou que me solidarizo assim eu tenho muitas pacientes tentantes aqui a gente tem muita paciente tentante na vila e assim a gente tem nossa hoje mesmo conversei com uma ontem conversei com outra a gente tem conversado muito sobre essa dor de não engravidar né essa dor da espera eu sei o tanto que é difícil isso de não ter respostas a gente tem feito muita coisa alternativa aqui hoje mesmo estava com dois acupunturistas aqui trabalhando e a gente tem buscado muitas outras coisas sabe a Flávia da reprodução humana tem trabalhado muitas questões emocionais e ido além ido um pouco além porque a gente tem visto um aumento muito grande mesmo da má resposta dos tratamentos e a gente sabe que nós somos corpo alma e espírito nós não somos só um útero um ovário dois ovários e duas trompas né mas toda mulher tem uma história e tem muita coisa acontecendo então espero que você encontre o seu caminho e que você tenha seu neném tenha seu positivo a Pamela Carolina está falando depois de 42 dias de uma curetagem após um aborto de 21 semanas é normal a menstruação ainda não ter acontecido sim normal lá matou que me falaram que não era bom entrar em trabalho de parto pois seria de risco e acabei tendo a segunda cesárea ah está falando de quem já teve uma cesárea né então essa é outra indicação também né que a gente fala uma vez cesárea sempre cesárea né outra coisa muito comum também as mulheres acharem que se já teve uma cesárea ela não pode tentar ter parte normal já teve uma ou duas cesáreas né é um outro mito isso não é verdade as mulheres que já tiveram cesáreas podem sim tentar ter parte normal né desde que elas saibam dos riscos dos benefícios né sejam bem orientadas elas e os seus parceiros eu acho que é muito importante que as mulheres entendam isso e façam suas escolhas porque ter outra cesariana também vai trazer um tanto de riscos pra você pro seu bebê pro seu corpo pro seu futuro reprodutivo pro seu futuro gente o que eu falo a gente só pensa às vezes na parte ginecológica a gente tem que pensar na saúde da pessoa no geral eu falo com meus pacientes imagina que você pode ter por exemplo uma colecistite uma diverticulite um problema intestinal daqui a x anos o cirurgião pra abrir sua barriga tem duas ou três cicatrizes cesáreas e não é só no útero não tem aderência e cicatriz pra tudo quanto é lado na sua barriga vai ser uma cirurgia muito mais difícil com muito mais risco de lesões sabe a gente tem que fugir de cirurgias não é só o risco imediato é o risco futuro também cirúrgico então a gente defende o parto normal não é só pro agora pro neném pra esse momento não é pra sua saúde a gente tá falando de saúde aqui de bem estar Leidiane doutora meu primeiro parto há um ano foi normal tive hemorragia por placenta creta existe um risco aumentado de ter novo acretismo e isso é indicação de cesareano uma próxima gestação então Leidiane você tem sim infelizmente o que é acretismo gente acretismo é quando a placenta quando a placenta ela implanta numa base como se fosse uma graminha do útero imagina que o útero tem um lugar da placenta implantar a acretismo é quando ela invade um pouco mais ela tipo agarra e aí quando o neném nasce ela não solta e aí fica aberto os vasos fica sangrando como se fosse hemorragia abrir uma mangueira de sangue sangra muito gente emergência dois acessos venosos calibros todos os tratamentos pra gente emergência tirar essa placenta sabe então vamos imaginar o seguinte se eu tenho um parto normal que normalmente sangra 500ml e eu tenho hemorragia com parto normal eu vou sangrar muito se eu tenho uma cesariana que normalmente sangra 1500ml se eu tenho hemorragia numa cesariana eu vou sangrar muito mais então se eu tenho qualquer coisa que aumenta o risco de hemorragia pelo amor de Deus faça parto normal porque se tiver hemorragia pelo menos a gente tá no parto normal então você tá entendendo lei de ânimo você tem uma chance aumentada de tecretismo de novo mas se tiver no parto normal você vai sangrar menos do que se tiver numa cesárea e não é que você vai ter acretismo você tem uma chance aumentada porque estatisticamente as mulheres que já tiveram acretismo em uma tem mais chance de ter acretismo na outra tá bom? Doula de Recife que está perguntando após uma cesárea quanto tempo sangramento permanece? Até 45 dias Natália Gaghi fala um pouco sobre o diabetes estacional controlado sobre a vida de parte natural Eu sempre falo com os pacientes pensa na diabetes como se fossem duas doenças diabetes com insulina e diabetes sem insulina Diabetes sem insulina Mas diabetes não vai muito bem obrigada Estou fazendo a dieta controlada minha glicemia está boa Te vejo no dia que você nem quiser nascer Muito bem Normal Eu falo assim Diabetes sem insulina controlada a única chatice é furar seu dedo fazer a tal da dieta porque quem gosta de comer doce tipo eu Estevam meus amantes docinhos tem que fazer a dieta não tem jeito e fazer os ultrassons para controlar o peso do bebê porque aí você vira best friend do psicografista e toda e toda hora está ali no endócrino no novo set no endócrino no endócrino no endócrino e controlando e fazendo a dieta e pesando aquela chatice então o seu pranatal fica uma chatice todo mundo pegando o seu pé por causa do seu peso e do que você está comendo mas se você controla amiga te encontre na maternidade o dia que você quiser parir acabou agora se você descontrolou se você deu bobeira se o bebê cresceu demais se você brincou e você caiu na insulina aí nós vamos ter que induzir o seu parto mas não estou falando de cesárea não tá gente não estou falando de cesárea não estou falando estou falando de parto mas nós vamos ter que brincar antes porque quando a gente usa insulina a gente tem mais riscos e a gente não a não ser que você entrar de parto com 37 mas a gente é muito difícil a gente passar de 38 semanas tá eu acho que está acabando aqui as perguntas então deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que veio dos da caixinha aqui tá Iná teve mais alguma da caixinha acho que não acho que não tem mais nenhuma da caixinha então é isso foi um prazer estar aqui com vocês espero que vocês tenham aprendido bastante tenham tirado todas as dúvidas de vocês e é um prazer estar com vocês nessas lives é um momento que a gente chegou mais um aqui da Tainá ela está perguntando se trombofilia é indicação de cesariana e aí gente trombofilia é indicação de cesariana e aí ih tá aparecendo mais coisas aqui eu já ia terminar então vamos lá vou responder as últimas aqui senão o Instagram vai cortar a gente então vamos lá olha trombofilia não é indicação de cesariana de maneira nenhuma tá vou só resumir aqui indicação absoluta de cesariana prolato de cordão quando o cordão sai pela vagina placenta prévia bebê em posição transversa bezinho deitado é herpes genital ativa quem mais gente me ajuda aí esqueço indicação de cesariana esqueci acho que é só isso tem mais alguma me ajuda aí acadêmicas vasa prévia vasa prévia indicação é quando tem um vaso é como se fosse a placenta prévia mas tem um vaso que tá ali vasa prévia indicação sim falou bem falou bem vasa prévia indicação Ju descolamento de placenta nem sempre é indicação de cesariana porque muitas vezes quem já teve isso sabe o neném tá nascendo então às vezes o neném tá lá nascendo e a gente tem um sangramento então a gente não fala absoluta é relativa se a placenta de escola durante o trabalho de parto não tá nascendo e a gente tem a alteração do bem-estar afetar a gente vai pro cesariana sim é indicação muito forte cesariana mas não é absoluta tá então a Natália está perguntando se batimentos e pressão então pressão arterial não é indicação nem pressão alta nem pressão baixa batimentos né do bebê por exemplo a gente monitora os batimentos do bebê durante o trabalho de parto de duas maneiras né de maneira intermitente em parte de baixo risco de maneira contínua em parte de baixo de alto risco e a indicação existem indicações de acordo com a análise do bem-estar afetal que é uma análise feita não é tão simples assim só com os batimentos é uma análise do traçado do monitor então quando a gente escuta algum batimento alterado num parto de baixo risco a gente liga o monitor que aí vira um parto de alto risco e aí a gente analisa o traçado e aí sim a gente chama estado fetal não tranquilizador então não é assim batimento indicação indicação é o estado fetal não tranquilizador quem mais perguntou aqui é pisiotomia é pisiotomia é a indicação de cesariana na minha opinião porque é melhor você ter uma tô brincando é entendido hipertonia mojiane as lives da vida são maravilhosas obrigada por todo o ensinamento vocês são abençoadas de nada então eu queria só lembrar vocês aqui das próximas lives semana que vem gente a live é de um tema que eu tô super curiosa que é um tema que a gente tem ouvido demais falar que é sobre programação metabólica fetal não sei se vocês já ouviram falar disso mas cada vez mais tem sido estudado que o que a gente come na gravidez o que a gente suplementa na gravidez já vai programando o bebê pra o que ele vai ser a vida inteira vai regulando o metabolismo do bebê então a nossa endocrinologista doutora Marina e a nossa nutri doutora Fernanda elas vão trazer tudo que tem tudo que a ciência tá mostrando sobre isso como a gente programa o feto pra ele ser um ser humano uma criança e um adulto mais saudável no futuro tá bom não percam e as próximas lives desse mês olha só que legal trombofilias quando investigar comigo doutora Ana depois intestino preso na gravidez com doutora Natália que é a coloprócto que dá a clínica vai falar tudo sobre intestino preso hemorroides porque que a gente fica com intestino preso na gravidez dá todas as dicas e a Fernanda Nutri e depois o último falando sobre metabolismo e fertilidade com a doutora Marina que é endócrino e comigo então olha tá aqui não percam mostra pra vocês vai aparecer no feed também aí do Instagram nos stories sei que não apareceu ainda né acho que vai ter aparecido daqui a pouco vai aparecer então é isso muito obrigada pela participação de vocês vejo vocês nas próximas lives tá bom beijinho tchau tchau tchau